Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na gota de hoje, nós vamos meditar juntos na Catequese do Papa Francisco, que teve como tema a oração e a trindade 2. Se ontem, na gota, nós meditávamos no Cristo, que agora é porta para este relacionamento com o Pai, agora nós vamos meditar juntos sobre o Espírito Santo. É interessante, quando nós olhamos os relatos do Evangelho, compreendemos que Jesus disse que tinha que ir porque outro advogado viria. E que advogado é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo é, o Papa diz isso claramente, o dom fundamental. Sem o Espírito Santo, não há relacionamento com o Pai ou o Filho. E o Papa começa, então, citando um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer o seguinte. Todas as vezes que começamos a orar a Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos atrai para o caminho da oração. Olha que coisa linda. Sempre que a gente tem vontade, que a gente reza que estamos ali, é o Espírito Santo que nos atraiu. É o Espírito Santo que nos puxou para este caminho de oração. É o Espírito Santo, o Papa nos recorda também, que escreve a história da Igreja e do mundo. É o Espírito Santo que está ali escrevendo tudo, quem delineia todas as coisas, quem orienta todas as coisas. E ele fala algo magnífico. Pelo menos eu senti isso quando eu li. Somos páginas abertas, disponíveis para receber a sua caligrafia. E em cada um de nós, o Espírito compõe obras originais. Eu te faço uma pergunta antes de prosseguirmos. Nós temos visto que o nosso coração, a nossa vida é como uma página aberta. Que é o Espírito Santo quem vai escrever letra por letra, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo. Nós temos que ser pessoas disponíveis para que ele venha escrever aquilo que é a vontade dele. E o Papa, ainda seguindo, falou duas coisas para terminar a nossa gota de hoje. O Papa mostrou a seguinte oração. Eu achei isso magnífico. E a gente vai rezar desse jeito hoje também. Espírito Santo, não sei como é o teu rosto, mas sei que é força, que és força, és a luz, és capaz de me fazer ir em frente e de me ensinar a rezar. Quando não soubermos rezar, peçamos o auxílio ao Espírito Santo. Quando não soubermos o que fazer, peçamos o auxílio ao Espírito Santo. Quando não tivermos força alguma, peçamos o auxílio ao Espírito Santo. E o Papa finalizou a catequese dizendo o seguinte. Esta é uma bonita oração. Vem, Espírito Santo. Pedir apenas com que esse dom fundamental possa vir sobre nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos juntos rezar? Feche os seus olhos. Assim como o Papa, eu desejo ir até ti, Espírito Santo, e te dizer também isso. Eu não sei como é o teu rosto. Mas eu sei que tu és um dom. Eu sei que tu és vida. Eu sei que tu és força. Eu sei que tu és esse presente dado pelo alto para nós. E que tu és Deus também. Espírito Santo, me ensina a rezar. Porque geralmente não sei rezar. Me ensina a perseverar. Porque eu também não sei perseverar. Me ensina a não desistir. Me ensina a não fraquejar. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu socorro. Porque tu és o socorro que vem do alto. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima luta de oração. Amém. Obrigado.